Música Oi pessoas, eu sou o Edu Reis e esse aqui é o segundo episódio de Regras da Casa Nesse episódio a gente vai tratar sobre algumas regras variantes do jogo Oh My Goods Beleza! Em Oh My Goods a gente vai começar com uma carvoaria A gente vai ter alguns trabalhadores para a gente poder contratar Cada jogador vai começar com uma carvoaria que vai precisar de um recurso diferente No caso aqui para eu produzir eu preciso de dois trigos e uma madeira O meu amigo aqui precisa de duas pedras e uma madeira, certo? E também um trabalhador inicial, seja ele homem ou morrer, certo? Uma das coisas que a gente gosta de utilizar em Oh My Goods aqui em casa é o seguinte Como a gente já começa com sete carvões A gente colocaria aqui sete cartas de bens Representando sete unidades de carvão Nós aqui em casa a gente gosta de usar Unidades quaisquer Pegando bem aquela sacada de jogos como Terraform em Mars A gente coloca aqui cubinhos Diferente da cor, né? Não quer dizer Sete cubinhos Representando os meus sete carvões Assim eu não preciso ficar embaralhando várias e várias e várias vezes O baralho para ficar repondo as cartas na mesa, certo? A gente percebeu aqui também que com a mesa cheia com quatro jogadores A gente acaba fazendo isso muitas e muitas vezes E acaba tornando o jogo um pouquinho maçante Então com os cubinhos a gente poupa muito de utilização das cartas, certo? Então aqui eu vou ter sete unidades de carvão E meu adversário também começa com sete unidades de carvão O jogo se decorre em duas fases A fase da manhã e a fase da tarde A gente vai abrir aqui cartas E isso aqui a gente vai ignorar tudo Exceto este símbolo aqui E quer dizer que é o símbolo que está disponível para todos os jogadores Certo? A gente tem que se atentar a essa parte aqui de baixo Enquanto não tiver o símbolo de sol A gente continua Opa! Apareceu um símbolo de sol Tendo o segundo símbolo de sol Encerra-se a parte da manhã Opa! Encerrou rápido demais E aí os jogadores vão decidir Se eles vão produzir atentos Eles ganham duas cartas Certo? Ou produzir Duas cartas não, dois recursos, tá? Dois cubinhos no nosso caso Ou produzir desatentos, né? Ah, produzir assim de qualquer jeito Meia boca e tal Só que quando eles produzem desatentos Eles podem produzir Por um recurso a menos Desses aqui Então se ela tiver uma pedra e uma madeira Já produz Se tiver duas pedras Já produz Certo? E esse cara aqui, ó Se deu mal Porque não tem nem madeira nem trigo Na parte da manhã Então ele poderia Né? Produzir desatento Porque ainda tem a parte da tarde E o pessoal faria Né? A gente abriria mais coisa Então depois que eles decidiram Como vão produzir A gente vai abrir a parte da tarde Um trigo Uma pedra Eu tô batendo na câmera, desculpa Uma madeira E uma lã Deu os dois sóis Acabou a parte da tarde Certo? Essa é a dinâmica básica De All My Goods Quando a gente produz No caso Essa criatura aqui, ó Digamos que ela tenha produzido assim Ela precisaria de duas pedras E uma madeira Apareceu aqui Uma Duas pedras E também apareceu uma madeira Então ela receberia Né? Por produzir assim Dois itens Desse Desse bem Então a gente pegaria dois cubinhos E colocaria aqui Certo? Esse cara aqui, ó Ele mandou produzir desatento Ele só precisa de dois Daqueles três recursos ali Aqui a gente tem, ó Tem uma madeira E tem um trigo Beleza! Só que ele só vai ganhar Um recurso E tá aqui Um recurso Essa é a mecânica básica A dinâmica com os cubinhos Fica muito interessante A gente poupa a carta A gente poupa espaço na mesa E além de ficar até mais bonito Né? Os cubinhos ali Muito bem Digamos que o jogo já esteja Um pouquinho mais à frente E eu tenha conseguido produzir aqui Na minha alfaiataria Outra mecânica legal do jogo É que sempre quando eu produzo Além de eu ganhar aquele recurso Né? Um que eu produzi desatento Eu também posso pegar esses recursos aqui E jogar aqui pra dentro Se eu tiver dois Eu sou obrigado a colocar os dois Mas digamos que esse jogador aqui Só tenha carvão Ele não tem tecido E agora? Ele não vai fazer a reação em cadeia? A reação não A produção em cadeia? A princípio, não E isso faz com que algumas cartas Que venham na nossa mão Elas não sejam tão úteis Da gente construir Pensando nisso A gente criou uma regra da casa Onde o jogador vai poder Utilizar o seu carvão E ele também vai poder comprar O tecido do outro jogador O tecido aqui do jogador da direita Vale três Então Digamos que eu vá pagar com carvões Cada carvão vale um Eu pago Três cubinhos De carvão pro meu amigo Pra poder pegar um cubinho desse aqui Esse cubinho Eu já vou colocar aqui Junto Com outro carvão Certo? Assim Eu tô dando dinheiro Pro meu Pro meu adversário também Certo? Mas o adversário tem que concordar Em trocar comigo Ou não Vai ver Pra ele não é tão útil Vai ver Ele também precisa de tecido Ele não queira trocar comigo Não queira me vender o tecido Certo? Ou O comércio também pode ser Um pouco livre Digamos Ah eu pago Quatro por cada tecido Pra eu transformar Tranquilo Porque esse cara aqui Também vai sair ganhando O cubinho do tecido Vai chegar aqui valendo quatro Ah Mas então ficou Elas por elas Não Porque o cubinho do carvão Que era um Vai chegar aqui valendo quatro Também Certo? Então digamos que eu vá Comprar um segundo Eu poderia Eu tenho carvão pra isso Pago mais três Compro um cubinho E coloco O último cubinho De carvão aqui Então essa jogada Me renderia muito mais Eu teria um comércio Entre os jogadores E a gente conseguiria Fazer trocas de mercadorias Mas lembre Se O jogador não quiser trocar Ele pode Recusar Afinal Vai da estratégia dele Querer utilizar Aqui as suas unidades de tecido Posteriormente Ou não Ok? Esse foi o Segundo episódio De Regras da Casa Com All My Goods Se tiver Mais alguma variante Sobre All My Goods Que queira compartilhar Com a gente Deixa aqui nos comentários Não se esquece De se inscrever Deixar um like A não ser que tu seja O hater E Continuar seguindo Os nossos vídeos Aqui do canal Manda um alô pra gente E vamos trocar mais ideias Fui! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL